Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Neres, Reinaldo, os meu campistas Filipe Machado, Neto Moura, o Alisson Matheus Jussa, Ian Lucas, Nicão Matheus Vital e Daniel Júnior, e os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado Wesley, Stênio e Juan Christian, beleza? Muito bacana aí, né? A lista que a gente tá levando, eu acho que é Pô, né? É considerável também Dá pra gente fazer uma mágica aí com esses Jogadores, e claro, é torcer pra fazer uma grande Partida e sair com resultado positivo, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou Deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito Aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha O vídeo com os seus amigos, e deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí